Música Uma da tarde e 22 minutos, hora certa em nome de Jornal O Dia que está com uma ótima promoção para sua assinatura anual. Assine o Jornal O Dia e ganhe um voucher no valor de R$ 150,00 para desfrutar a gastronomia que só o restaurante Manaprime tem. E aí, faça sua assinatura hoje mesmo pelo telefone 2106-9927. Jornal O Dia, líder de credibilidade há 68 anos no mercado. A previsão do governo federal é de concluir o programa Luz para Todos de universalização do serviço de energia aqui no Piauí até o ano de 2022. Só em nosso estado faltam ser feitas algo em torno de 25 mil ligações. De acordo com a revisão do plano de universalização rural da Cepisa, o Luz para Todos, em 2019 serão feitas 4.753 ligações. Em 2020, 6.543 ligações. Em 2021, as ligações devem chegar a 6.761 em 56 municípios. Encerrando o programa em 2022, com 7.103 ligações de energia elétrica em 77 cidades. A gente está dando andamento a uma nova fase do programa Luz para Todos. A gente chama de sexta tranche, com a previsão de 25 mil ligações. E as obras vão iniciar a partir do segundo semestre. A tendência é que a gente trabalhe no segundo semestre desse ano e prolonga esse cronograma até 2022, em concordância com o governo federal. A gente segue algumas premissas acordadas com o governo federal. Então, até 2022, a gente vai universalizar 198 municípios em todo o estado do Piauí. Dos 224 municípios piauienses, 198 serão contemplados com esta nova fase do programa Luz para Todos. 26 já foram universalizados. O total de investimentos é de 453 milhões de reais. E as obras devem se iniciar no segundo semestre de 2019. E a gente acredita que com esse subsídio do governo, que o programa Luz para Todos é subsidiado pelo governo, a gente vai conseguir ainda mais contribuir para o desenvolvimento do estado do Piauí. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso dever aqui. E com certeza o programa Luz para Todos acaba ajudando bastante Equatorial nesse papel que a gente tem. O programa Luz para Todos foi instituído em 2003 com o intuito de levar energia elétrica à população do meio rural que não tinha acesso a este serviço público. Atualmente, o projeto está parado. Eita, que a próxima informação dá até vontade de dançar, mas eu não vou fazer isso com você não. O Sistema Dia de Comunicação lança nesta segunda-feira o primeiro festival, o Dia Junino. Quem traz mais informações para a gente sobre este grande evento é a nossa repórter que veste a camisa, Lalesca Setúbal. Boa tarde, Lalesca. Conte-me tudo, não me esconda nada, viu? Boa tarde, Lívio. Boa tarde a você que nos assiste. Olha, Lívio, vai começar o ao vivo aqui no Estilo. Eu vou até colocar aqui meu chapéu de palha para ficar já no clima do festival O Dia Junino, que vai ser lançado hoje aqui embaixo da ponte JK, aqui na descida da Freire Serafim, às 8 horas da noite. Mas quem vai dar mais detalhes para a gente é o Eudes Ribeiro. Ele também é diretor artístico do primeiro festival O Dia Junino. Eudes, conta para a gente como é que vai ser esse festival e quais as atrações, como é que vai ser esse lançamento. Boa tarde, Lalesca. Boa tarde, Lívio, a todos os telespectadores. Pois é, hoje à noite o Sistema Dia de Comunicação estará dando pontapé inicial, fazendo o lançamento do primeiro festival O Dia Junino. A partir das 20 horas, gostaria de convidar a todos, principalmente a toda a nação junina, através da Federação Piauí de Quadrilhas Juninas, que é uma parceria que foi firmada com o Sistema Dia. Porque dentro do festival O Dia Junino, que acontecerá de 20 a 23 de junho, no estacionamento do Teresina Hall, acontecerá o 10º Festival Estadual de Quadrilhas Juninas, onde a quadrilha junina campeã vai representar o Piauí, no Nordestão de Quadrilhas Juninas, dias 29 e 30 de junho, em Santa Rita, na Paraíba. Por aí você tira a importância que vai ser esse festival junino dentro do Festival Dia Junino de 20 a 23. Mas hoje aqui nós teremos a presença já de vereadores, deputados, os diretores das quadrilhas juninas, o Bob, o nosso presidente, a Cleide, a nossa vice, que é da Federação Piauí de Quadrilhas Juninas. E também o Sistema Dia Empiezo estará aqui hoje, porque nós representamos o maior movimento cultural do país, que são as quadrilhas juninas. Eu tenho certeza que você, eu, você que está nos assistindo um dia, já dançou quadrilhas juninas, nem que seja na escola, na rua, não é isso? Então, é o maior festival, é o maior movimento cultural que existe, são 30 dias que a gente respira quadrilhas juninas, então o convite está feito. Venha para cá a partir das 20 horas, depois vai ter um pé de serra com Gonzaga Lui e convidados. Agradecer ao nosso amigo Michel, do La Ville Restobar, aqui, que estará recepcionando a todos nós hoje à noite. E tem que ter forró, né? Eu disse, porque fecha junina sem forró, não é fecha junina. Sem dúvida, queria aqui agradecer o apoio do governo do estado, através da SECOM, nosso amigo João Rodrigues, agradecer a Fundação Cultural Monsenhor Chaves, nosso amigo Luiz Carlos Alves, e na abertura, no dia 23, nós teremos a Orquestra Sanfônica de Teresina, nós teremos Cezinha Garcia, Lene, Lene Alves, Flávio Augusto, e aí vem atrações de piso que a gente está guardando aí, a carta na manga, né? Para a gente estar anunciando mais próximo do evento. Que é segredo, não é? Para atrair todo mundo. Conta para a gente como é que vai ser o festival lá. O festival, ela acontece, a abertura é na quinta-feira, dia 20, né? De junho, né? Dia 20, quinta, sexta, sábado e domingo, nós teremos, nos três primeiros dias, são as classificatórias, são sete quadrilhas juninas, tem uma arena somente para as quadrilhas juninas e terá um palco para as atrações artísticas. Então, na arena junina, são sete quadrilhas juninas que disputam, né? E as três melhores de cada noite farão a final no último dia, que é no domingo. E no domingo já sai o resultado da campeã piauiense de 2019, que vai representar o Piauí lá na Paraíba. Hoje, aqui embaixo da ponte de atacar, vai ser então esquenta para o festival o dia junino, né? Exatamente, aqui onde nós iremos acender a fogueira do festival o dia junino. Queria aqui agradecer o apoio do deputado federal Fábio Abreu, deputado estadual georgiano, do deputado estadual Fábio Novo, Bessar, dos vereadores Deolindo, Dudu, também o Gustavo de Carvalho. São vários amigos que estão aqui, nosso amigo Gustavo também, gaioso. São vários amigos que estarão hoje aqui, juntamente com os diretores que representam a Federação Piauí de Padrilhas Juninas e o Sistema o Dia fazendo esse grande lançamento, além do que já temos a Sombraes, a empresa Sombraes, já como patrocinadora certa, Noroeste, alô Noroeste, vem para cá que é melhor, né? Então vamos aqui, vem com a gente, que é para a gente poder fazer um grande festival o dia junino, porque, Lalesca, a principal casa de espetáculos do estado do Piauí, uma das maiores do Brasil, é o Teresina Hall. Então, você quer conforto, você quer segurança, você quer um local centralizado, como o Teresina Hall, para levar a sua família, porque não é o Carnaval a nossa maior festa cultural do país, porque no Carnaval tem gente, até namorado que briga e tudo e tal, para poder ir sozinho. As festas juninas não, ela une a família, porque vai dar criança... E tem que ter o parceiro para dançar o forró. E tem que ter o parceiro para dançar o forró, ou pular a fogueira e tudo e tal, dançar a quadrilha juninas, as festas quadrilhas juninas. Então, é o evento que reúne a família. Então, a gente convida você, o lançamento é hoje, às 8 horas da noite aqui, e do dia 20 ao dia 23 de junho, lá no estado de Sanamento do Teresina Hall, um evento com o carimbo e a credibilidade do Sistema do Dia de Comunicação e a Federação Piauiense de Quadrilhas Juninas. E a credibilidade é o nosso forte. Eudes, como foi a montagem do festival o dia junino? É, essa edição será a décima. Então, assim, a Federação Piauiense, que tem o nosso amigo Bob como presidente, a Cleide como vice, eu sou diretor de articulação. E a gente, há alguns anos, vem tratando. O Piauí já foi sede por duas vezes do Nordestão, que esse ano acontecerá lá em Santa Rita. Já fizemos em 2015, em Parnaíba, o Nacional. Então, assim, o Piauí hoje é respeitado no movimento unido nacional. Então, a gente vem com essa expertise de cada ano, está melhorando. E eu tenho certeza que agora nós encontramos o local certo. Estacionamento do Teresina Ró para lá não mais sair. Todo ano a gente está cada vez mais abrilhantando o movimento unido junto com o Sistema do Dia de Comunicação. E qual a importância da gente abraçar o pessoal das quadrilhas, né? Porque eles passam o ano todo se preparando, montando figurino, montando também as coreografias. Qual a importância de receber todo esse pessoal? A importância é porque é um movimento que tem um lado social importantíssimo, porque agrega, lá não tem preconceito. O público LGBT, os héteros, enfim, todo mundo se dá muito bem. Então, só aí já é uma inclusão ímpar, que é uma discussão que está aí até no Congresso. Nós temos também um lado social, além do social, tem o econômico. Se você pegar os comerciais, todas as lojas que vendem tecidos estão vendendo tecidos. Então, fogos, a parte alimentícia, que é o tradicional, as nossas comidas típicas, juninas. Então, você aquece a economia como um todo. E o Sistema do Dia está tendo a sacar, agradecer aqui a confiança que está tendo o nosso diretor-presidente, o Dr. Valmir Miranda, o Césio Miranda, o Alberto Moura, a Carliete, enfim, toda a direção do Sistema do Dia, por estar acreditando nesse maior evento cultural do Brasil. Costumo dizer, é o evento da família brasileira, que vai da criancinha ao vovô. Então, não tem essa história, você pode ir, que vai ter comodidade lá no 13 Internacional. Assim como teremos hoje aqui, no La Ville Restoubar, também com mesas para você ficar. E quem quiser conferir um forrozinho, como você já está tipicamente, já vai trabalhar. E depois, mais tarde, vem para cá também dançar um forrozinho, é um sonho de Gonzaga Lua e convidados. Muito obrigada, Eudes. Então, fica um convite para você, para vir hoje, às 8 horas da noite, aqui embaixo da Ponte JK. A gente espera para dançar um forró. Anariei, Lívio Galeno. Anariei, Lalesca Setuba. Vamos prometer para o pessoal de casa, já que a Lalesca é a nossa repórter em ação, nossa repórter que veste a camisa, ficou devendo uma dançadinha de forró, viu, Lalesca? Mas é claro que eu vou cobrar de você, nem se preocupe. Então, lembrando a você aí de casa, muito bem, Lalesca, obrigado, boa tarde. Lembrando a você de casa que o lançamento do primeiro festival, o Dia Junino, acontece hoje, a partir de 8 horas da noite, no Espaço Teresina, aquele espaço bacana que foi construído ali, reformado embaixo da Ponte JK, a nossa Ponte da Freia e Serafim. Fala lá, confira o que o Sistema Dia de Comunicação está preparando para você. Lembrando que o nosso festival será de 20 a 23 de junho. Mais detalhes, aqui na programação da sua O Dia TV. Mas hoje é segunda-feira, dia 20 de maio de 2019, e você confere a partir de agora o nosso Giro do Dia. Uma criança recém-nascida foi encontrada no banheiro de um bar no município de Piripiri, na manhã de ontem. A polícia local foi acionada e a criança encaminhada ao Hospital Regional Chagas Rodrigues. Os órgãos de proteção à criança do município foram acionados. Agora, a polícia investigará o caso para saber a filiação da criança. Um homem de 55 anos morreu atropelado por um caminhão na BR-316, neste domingo, em Demerval Lobão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem estava em uma bicicleta quando houve uma colisão lateral. O caminhão evadiu-se do local do acidente. Um homem identificado apenas como Felipe foi morto na manhã de domingo, na Avenida Miguel Rosa, Zona Sul de Terezina. De acordo com informações da polícia, ele tentava assaltar uma farmácia na região, quando foi alvejado com um tiro e veio a óbito. A polícia afirma que no momento do assalto, um major estava no local e reagiu. Felipe agiu na companhia de Antônio Carlos Portela, que foi preso e encaminhado à central de flagrantes. Você está na Udia TV, canal 23.1. A seguir, tem a Z no rádio ao vivo. E mais, vamos falar da possibilidade do deputado Fábio Novo deixar a Assembleia e assumir a pasta da cultura. A seguir, aqui na sua Udia TV. Música Música